4 de setembro de 2022, na casa do Mozico, após o culto, Fazenda Velha, uma janta maravilhosa, sentimos a alegria de cantar o hino Dia Feliz, que foi quando Deus nos chamou. Eu confio a sua voz e fico a Deus e respeitado, meu coração se levantou, por você se transformou. Eu sou feliz, meu Deus, meu Deus, eu sou feliz, meu Deus, eu sou feliz, meu Deus. Amém. 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 Amém.